com a Praça Maidane, e este conflito começa na Praça Maidane, começa com o levantamento, que começou por ser uma manifestação normal, começou por ser uma manifestação de indignação da população, de todos aqueles que consideravam que a Ucrânia deveria estar na União Europeia, junto do Ocidente e não com a Rússia, e que depois foi uma escalada, estamos a falar em finais de 2013, em princípio de 2014, em fevereiro de 2014, aliás, faz agora precisamente nove anos, que virou aquilo a que chamam uma revolução colorida, aquilo que os russos chamam uma revolução colorida, uma primavera, como já tinha sido a Revolução Laranja de Yushchenko, em certa medida, e esta passa a ser uma revolução violenta, onde surgem snipers que matam gente de ambos os lados, ainda hoje está por esclarecer, e efetivamente, e depois, quem é que causou esta, quem é que liderou esta, quem é que fomentou esta, hoje é fácil de saber, porque o Trump disse-o, disse-o esta semana, e apontou, digamos, o mentor ou a mentora desta questão, que foi Vitória Nula. Vitória Nula, aliás, há imagens de Vitória Nula, há uma gravação que, certamente, os serviços secretos russos, o SBS, os serviços secretos russos terão gravado, onde se vê, precisamente, Vitória Nula, com o embaixador dos Estados Unidos, a dar orientações, nomeadamente para a formação do governo, quem é que devia fazer parte do governo, quem é que não devia, quem é que tinha condições, quem é que não devia. Isto foi uma revolução colorida, e aí começa, efetivamente, este conflito, que, na sequência do levantamento em Maidane, acelera uma intervenção parcial da Rússia na Crimeia, com os tais little green men, com os tais homens verdes, que sem qualquer disto, mas tu vai dizer que eram russos, não é? E dá-se a anexação da Crimeia e dá-se, também, o levantamento no Donbass. No Donbass, que é, meio-teiramente russo, era uma zona que foi Lenin que integrou na Ucrânia, quando foi criada a República Socialista da Ucrânia, foi Lenin, e é preciso dizer que o Donbass, as populações não gostaram, da mesma maneira que, quando, Khrushchev, em 1954, em 1954, integra a Crimeia na Ucrânia, a população da Crimeia não gostou, daí que a Crimeia ficou como República Autónoma da Crimeia no quadro da Ucrânia. E, portanto, dá-se o levantamento no Donbass, esse levantamento que se prolonga durante um período alargado durante estes oito anos, e na sequência dos quais, na sequência dos quais, morreram 14 mil pessoas, ficaram feridas, das quais 3 mil civis, e na sequência dos quais, teve na ordem de 30 mil feridos. Portanto, esta guerra não começou no dia 24 de fevereiro do ano passado, com muitas pessoas, naturalmente, porque não acompanham estes processos, obviamente, foram desportadas para esta guerra. Esta guerra começa, efetivamente, em 24, mas temos que perceber agora o contexto, e para não me alongar demasiado na resposta, o contexto no dia 24, o que verificamos é que o dia 24 é o descalabro, digamos, de uma operação que, em boa verdade, na perspectiva russa, resulta do facto de estar em curso, estar em curso, a implementação do decreto governamental 117 do Presidente Zelensky, que não é mais, nem menos, do que uma orientação, uma orientação não, de que promulgar uma recomendação do Conselho Nacional de Segurança, onde tem assento o Sr. Alexi Danilov, que o título é absolutamente esclarecedor, que diz medidas para a recuperação, é isso, medidas para a recuperação dos territórios temporariamente ocupados do Donbass e de Sevastopol. Portanto, o que tínhamos no dia, não no dia 24, mas já antes, tínhamos 150 mil, 150 mil ucranianos em torno do Donbass, estávamos em vias de ter, portanto, estávamos em vias de assistir a uma grande ofensiva no Donbass e os russos fizeram foi anteciparam-se, foi isso que eles fizeram. Geriram muito mal a imagem, naturalmente, ficaram com o ônus como agressores, ficaram com o ônus de não ter posto o assunto, digamos, nos canais devidos na ordem internacional, mas o que é uma verdade é que se formos à missão da OSE, se formos aos relatos diários da missão da OSE, que estava na Ucrânia na altura, uma missão da observação, que estava para monitorizar a aplicação dos acordos de Minsk, que sabemos hoje foram assinados meramente em 2015, em janeiro de 2015, meramente para ganhar tempo e sabemos isso, disse o Merkel, disse o Hollande, disse o Poroshenko e disse-o, em boa verdade, Zelensky. Portanto, que estes acordos serviram para ganhar tempo, mas quem ganhou tempo? Foram os ucranianos, mas foram os russos também. Portanto, tiveram todos a preparar-se para esta guerra, em boa verdade, houve aqui um jogo de parada resposta, a Ucrânia estava pronta para intervir no Donbass, os russos anteciparam-se, os russos julgaram isto também para, e temos de lembrar que em dezembro houve uma carta, uma carta não, uma missiva diplomática da Rússia enviada aos Estados Unidos e à NATO, no sentido de uma revisão das condições de segurança na Europa, porque, no entretanto, nestes oito anos, nos oito anos que até o início do conflito, os russos armaram-se, equiparam-se, prepararam-se e ultrapassaram tecnologicamente no plano nuclear e no plano das hipersónicas à Ucrânia. Portanto, genericamente, esta guerra tem como origem o golpe de Estado que foi preparado na sequência das manifestações pacíficas e tranquilas que inicialmente começaram em Maidan, em 2014, que virou uma chamada revolução colorida e, digamos, o que temos é uma escalada e nós, neste momento, estamos numa fase da escalada. Portanto, o conflito começou, efetivamente, com o levantamento do Donbass, podemos dizê-lo, e, em boa verdade, ainda está em curso.